Aqui nos estúdios da CBN, o deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha do PSB, a quem a gente agradece a gentileza, deputado, de ter aceito o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto, bom dia, Lucas Mamédio, Valdir, Daiane, amigos da CBN Campo Grande. Alegria imensa, uma satisfação muito grande estar aqui participando deste grande programa e dando as boas-vindas à nossa CBN, trazendo informações e proporcionando uma nova forma de comunicação e de rádio no Mato Grosso do Sul. Deputado, o senhor foi presidente da Sane Sul, foi secretário de Segurança Pública e Justiça de Mato Grosso do Sul, está no primeiro mandato, chegou a ser cogitado até para se tornar aí um nome forte, não sei porque não aceitou a ser deputado federal e também ao Senado. A gente quer começar esse nosso bate-papo aqui perguntando para o senhor, como é que foi essa experiência, como é que está sendo a sua experiência como deputado, o senhor que sempre foi de cargo executivo? Otávio, iniciei na vida pública muito jovem, eu fui prefeito aos 23 anos de uma pequena cidade no Mato Grosso do Sul, a minha querida Angélica. Estou em Dourados há muitos anos e a experiência, obviamente, da Sane Sul, lembrando que hoje é o Dia Internacional da Água, durante sete anos e três meses, trabalhamos nesta importante empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul, levando água com qualidade a 68 municípios do Mato Grosso do Sul e numa expansão extraordinária de coleta e tratamento de esgoto. Obviamente, penso que seja exatamente esse trabalho que criou meios e condições para que pudesse postular uma vaga à Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E uma vez no mandato, fui convidado pelo governador Reinaldo para assumir esse grande desafio no Brasil atual, que é gerenciar a pasta da justiça e da segurança pública. Nós vivemos, sem dúvida nenhuma, a maior crise da história republicana, política, ética, moral, mas crise de segurança pública. O que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro e em proporções semelhantes em outros estados da federação, porque não é apenas o Rio de Janeiro, é perda absoluta de controle do Estado. Aqui no Mato Grosso do Sul, penso que vivenciamos uma experiência bem-sucedida, porque em 2016, o governador anteviu ou antevimos o cenário que iria se alastrar pelo Brasil, onde foi criado o EMS Mais Seguro, um pacote de investimentos de ordem de mais ou menos 130 milhões, quase todo ele com recursos do Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul. E penso eu que esses investimentos em viaturas, armamentos, munições, estimulam a carreira através das promoções dos nossos policiais, fez com que Mato Grosso do Sul pudesse, nesse cenário que nós estamos vivendo, se é um estado de relativa tranquilidade. Hoje ainda, um estudo, uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada pela revista Exame, da editora Abril, reforçou essa tese de que é preciso fechar a fronteira, ou seja, melhorar a segurança da fronteira do Brasil com o Paraguai. O Instituto realizou essa pesquisa, deputado, do dia 5 ao dia 8 de fevereiro, e ouviu 2.081 pessoas no Brasil. De acordo com essa pesquisa, encomendada pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Ético, 62% dos entrevistados concordaram que o fechamento da fronteira com o Paraguai seria importante. A ampla maioria concordou que o contrabando de cigarros também é um dos fatores que estimulam o tráfico de drogas e armas. E para 74% dos entrevistados, uma das medidas que o próximo presidente da República deveria tomar logo, que é assumir, é o reforço do policiamento nas fronteiras. Essa é uma missão não só do governo estadual, mas do governo federal, principalmente, né? Principalmente do governo federal. Ao longo dos 20 meses que eu estive secretário e fui vice-presidente do Conselho Nacional de Secretaria de Segurança Pública, praticamente repeti um mantra em todas as reuniões. Dia 2 de novembro eu dei uma entrevista para a Rede UOL, onde o título dessa matéria é Para o Secretário de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, o que alimenta e sustenta o crime organizado no Rio de Janeiro são armas, drogas e munições que passam pelas fronteiras brasileiras, notadamente, do Mato Grosso do Sul. E não tenho dúvida disso. Isso é tática de guerra. Você só consegue vencer uma guerra cortando o suprimento. Evidente que o que está ocorrendo no Rio de Janeiro é uma ação emergencial, mas irá resolver o problema do Rio de Janeiro? Não irá resolver. Como as outras 10 operações passadas não resolveram, né? Exatamente, o Exército já estava no Rio de Janeiro, as Forças Armadas já estavam no Rio de Janeiro. O problema é que a omissão generalizada dos governos em não investir na segurança pública, em não constituir segurança pública como política de Estado, ser ocasionalmente política de governo, fez com que o Brasil mergulhasse nessa situação que vivencia hoje. E se nós não mudarmos o padrão, eu tenho falado muito isso, Otávio, esses dias me cobraram duramente a segurança pública. Porque eu disse, olha, imputar a segurança pública, tão somente a segurança, o aumento da violência, é mais ou menos como cobrar o médico pelo aumento da dengue. As causas primárias da violência não pertencem à segurança pública. Outros atores precisam estar presentes. No caso do Mato Grosso do Sul, 1.550 quilômetros de fronteira, 550 quilômetros de fronteira seca, que se confunde se nós estamos no Brasil ou no Paraguai, divisa com a Bolívia. Linhas imaginárias apenas. Linhas imaginárias apenas. O que estimula o jovem a não adentrar ao mundo do crime? O que estimula o jovem a pensar em ser um professor, uma professora, a ter oportunidade? Nós precisamos de repensar a situação de fronteira. As fronteiras brasileiras, 17 mil quilômetros de fronteiras brasileiras, encontram-se completamente abandonados pelo governo federal. Essa é uma medida, Lucas Named, que é importante que a gente chame a atenção. O governador Reinaldo Azambuja já externou esse desejo de ver o governo federal atuante nas fronteiras do Brasil, não só na fronteira do Brasil com o Paraguai, mas todos os países que fazem fronteira com os estados brasileiros. Nós vamos falar mais sobre isso em instantes com o deputado. O Brasil vive uma crise institucional, ética, moral, política, econômica. E a gente teria aqui uma lista maior ainda para falar das crises que a gente vive. Algumas a gente vem superando, como por exemplo a econômica, mas as outras a gente ainda engatinha. Qual é a avaliação que o senhor faz do cenário político, da imagem política daqueles homens públicos que se comprometeram com a sociedade em bem fazer cumprir a lei? O senhor acredita que vai demorar muito para a gente ter um Brasil melhor no âmbito político? Eu acredito que nós estamos num processo de aprimoramento, de depuração. E ainda vai demorar muito ainda. Eu acho que nós temos ainda que purgar muito ainda para nós chegarmos a um estágio que nós desejamos para o Brasil. Por mais que choque, Otávio Neto, eu digo sempre que o político é a cara do eleitor. O político, ele está onde ele está porque ele é eleito. O eleitor, ele precisa... Eu vejo assim, às vezes a eleição, parte considerável do eleitorado ou vota por ódio ou vota por paixão desmedida. No ódio você não raciocina e na paixão desmedida você não avalia o eleitor. E é importantíssimo, o político é importantíssimo que o eleitor pesquise a vida do político. Onde ele passou, qual é a sua trajetória de vida, como ele se comportou nos cargos que ele ocupou. Isso é importantíssimo, se ele se preparou para aquela função que ele vai exercer. Quando nós pensamos numa empresa comercial, vamos pensar aqui na CBN, você reúne os melhores quadros para poder tocar o empreendimento de uma empresa. E nós não pensamos dessa forma quando nós pensamos no município, quando nós pensamos no Estado e quando nós pensamos no país. Nós precisamos de pensar política como algo importante e construtivo. Esse desgaste que nós estamos vivendo é péssimo, porque ele inibe o processo de formação política, de renovação política. Eu digo sempre, se nós chegarmos numa escola e perguntarmos aos meninos e meninas o que eles querem ser quando crescer, dificilmente nós ouviremos de um menino a uma menina dizer eu quero ser político, eu quero ser prefeito. Por quê? Porque político passou a ser sinônimo de coisa negativa. E aí nós temos que fazer uma reflexão. Não há mudança, não há solução no processo democrático que não passe pelas boas escolhas. Portanto, nós teremos eleições. É oportunidade do eleitor refletir. O político é resultado das escolhas do eleitorado. Se nós temos um Congresso, uma Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, seja o que for... A cidade, o Estado e o país é reflexo de nossas próprias escolhas. É reflexo das nossas escolhas. Portanto, se nós fizermos essa reflexão e valorizar o voto como instrumento de mudança, de perspectiva positiva, de renovação e de mudança, eu acho que aí nós iremos caminhar para um processo positivo de mudança. Ainda aproveitando, resgatando um pouco que nós conversávamos em relação à experiência do deputado à frente da Segurança Pública aqui do Estado, O deputado, antes de ser secretário, era da Comissão de Constituição e Justiça, na casa, no primeiro ano de eleição, foi para a Secretaria e voltou agora para a Assembleia e também foi reconduzido ao cargo de presidente da CCJ da Assembleia. A responsabilidade do Estado já ficou bem definida. É uma das coisas que são mais debatidas em relação à segurança pública do Estado, tanto Mato Grosso do Sul quanto a Federação. Mas qual o papel da Assembleia, da Comissão, no auxílio a esse problema da segurança pública aqui no Estado? Lucas, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela cumpre um papel extremamente importante porque todos os processos, projetos que adentram uma Assembleia Legislativa, seja provenientes do parlamentar, seja provenientes dos poderes, do Executivo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Ministério Público, eles passam por esta comissão que faz avaliação do ponto de vista constitucional, da legalidade, da juridicidade e da técnica legislativa. Muito bem. O papel da Assembleia Legislativa, obviamente, é de fiscalizar, legislar, mas de também apresentar propostas. Eu me lembro que, no ano passado, enquanto secretário, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública, inclusive com a presença do ministro Jungmann. Onde foi discutido a questão do SISFROM, que corre o risco de não houver investimento, se transformar num elefante branco? Eu já presenciei em Dourados a visita de três ou quatro ministros visitando o SISFROM. tem aquela apresentação, ele é um componente extremamente importante para a defesa das nossas fronteiras e também penso que, integrado à segurança pública, mas preciso de integrá-lo à segurança pública, ele pode ser extremamente importante, mas é preciso ter continuidade dos investimentos. Esse ano o governo anunciou contingenciamento dos recursos do SISFROM. O que nós foi debatido na Assembleia Legislativa, exatamente qual é o papel do governo federal na ocupação das nossas fronteiras. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, que tem uma fronteira de 3.500 quilômetros com o México, tem 20 mil homens das forças federais guardecendo aquela fronteira. As fronteiras brasileiras com 17 mil quilômetros, se nós somarmos o efetivo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, quando muitos chegarão aí a 2 mil homens? Portanto, a estrutura e a presença do governo federal, ela é quase que inexistente. Chega a ser meio utopia, achar que a gente vai conseguir resguarnecer as fronteiras do Brasil. Por isso é que fiz um chamamento. Eu sei que as Forças Armadas têm uma oposição, porque ela foi criada e estruturada para a defesa do inimigo externo. Mas eu tenho dito sempre que o grande inimigo que nós enfrentamos hoje não é a ameaça externa, é o inimigo interno. São as drogas que, de forma avassaladora, invadem a sociedade, corrói o tecido social. Deixa de ser um inimigo externo, porque o Brasil não produz nem maconha nem cocaína. Exatamente. Esse é um gancho bom, porque como funciona a diplomacia do Brasil para tentar mediar, junto com essa quantidade imensa de países que nós estamos na fronteira, para que eles nos auxiliem também? Porque nós recebemos essa droga de países que produzem, de países que também existem tráfico. Lucas, não vai ser de forma repressiva. Por isso que você colocou bem, é só por questões diplomáticas e apoio mútuo. Nós só iremos convencer Bolívia a desenvolver outras culturas, que não há da coca, do Paraguai a desenvolver outras culturas, que não há maconha, recebendo o apoio do governo brasileiro e dos países, da Europa e Estados Unidos, investindo nesses países. Houve, num determinado momento, um apoio americano muito grande na Bolívia, mas, com a entrada do Evo, houve o afastamento. Da mesma forma, no Paraguai, começa a haver uma integração maior. E, do ponto de vista do Mato Grosso do Sul, nós tentamos fazer isso. Eu estive em Santa Cruz de la Serra, construindo com as autoridades bolivianas, soluções que ajudam muito no policiamento e na questão da segurança em Corumbá, na nossa fronteira com a Bolívia. Agora, obviamente que isso não pode ser relação bilateral entre Estados. Tem que ser Estado-nação. É o país brasileiro que precisa conduzir essas políticas e o governo, nesse aspecto, ele é muito omisso e as ações, assim, são muito tênues. É muito poucas, do ponto de vista de aproximação, debate bilateral, né? Veículos furtados ou roubados no Brasil ingressam, evidentemente, nesses países. Nós tivemos o caso, em Corumbá, de um veículo da Marinha Boliviana furtado em Curitiba. Nós temos vários casos nesse sentido lá. Comandantes das Armadas Bolivianas usam, em alguns casos, lá, de veículos que são roubados no Brasil. Mas, deputado, 2018, o ano eleitoral. Vamos falar de política com o senhor, porque, afinal de contas, o ouvinte sebeu não quer saber qual a expectativa. O senhor representa, o senhor é do PSB. O PSB já definiu este ano se vai caminhar com Odilon de Oliveira, com Reinaldo Azambuja, com Humberto Amadute. Agora, também surgiu um pré-candidato do PSOL ou com André Putinelli? A primeira coisa que nós precisamos é reorganizar o nosso partido. É o que nós estamos tentando construir. Temos nomes importantes do nosso partido. O partido, hoje, é presidido pelo Aloysio São José, que é o prefeito Ed Cochin. Nós temos o Murilo Zahuit, de Dourados, que pertence ao nosso partido. O Gerson, claro, que pertence ao partido. O Ayaxe... O Murilo que já foi vice-governador. Já foi vice-governador, deputado federal. Começa a ser cotado novamente aí? Começa a ser namorado para vice-governador? Não tenho dúvida de que o Murilo é um nome importante, provém da região da Grande Dourada. Dourados tem que se incluir no contexto político. Penso que a região da Grande Dourada, eu venho falando isso reiteradamente, Vale do Iviema, Coneçu do Estado, precisa de despertar para a necessidade e eleger um senador da República. É uma vergonha para a nossa região. Eu particularmente cheguei, ouvi o seu nome sendo ventilado como um nome que poderia se apresentar como candidato, pré-candidato ao Senado da República. Otávio, sempre pensei nessa possibilidade. Eu penso que quem transformar a candidatura numa causa regional, porque o Senado possui uma importância fundamental no contexto político de uma região e de um Estado, mas para isso precisa de apoio político. E o grande problema de Dourados é que as forças políticas de Dourados são individualizadas. Partidários pensam mais na questão do partido e na individualidade do que propriamente no sentido de desenvolvimento regional. E lá em Dourado tem o deputado Geraldo Rezende que tem pela frente o Eduardo Rida e outro, conversando aqui com o Marcelo Miglioli. Acho que a situação para ele também não é fácil. Enquanto nós não construirmos um projeto político que agregue forças buscando um objetivo comum e isso é muito difícil, Dourados vai ficar sempre a reboque do processo político estadual. Obviamente que a força da capital prepondera sobre a regional e na falta de união Dourados acaba pensando sempre na possibilidade de um vice-governador. Outrora nós tivemos disputa para o governo do Estado José Elias Moreira quase foi governador do nosso Estado. Murilo quase e foi senador da República. O último senador que aquela região nossa teve foi Rachid Saldanha Derzi que era de Ponta Porã. Eu ainda era muito pequeno. Foi o último senador aqui o... Não era nascido ainda. Não tinha nascido ainda, né? A gente percebe que faz muito tempo. Acho que o Valdir não havia nascido ainda quando nós tivemos senador naquela região. Então isso revela que regionalmente a Grande Dourados Vale do Ivieme e Coriçú se empobreceu politicamente. Elegemos estaduais, elegemos federais, mas não temos representação maior. Ter Lagos que tem muito menos densidade eleitoral e Corumbá são recentes aí os senadores. Bela Vista. Bela Vista. Verdade, com Moca. Bela Vista com o senador Moca. Exatamente. Marisa que também é proveniente aqui de Bela Vista. Exatamente. Então isso revela que... Falta de união política, né? Do ponto de vista político houve um empobrecimento dourado e daquela região. Então a conclusão que a gente pode tirar é que a priori o deputado pensa numa reeleição e ainda o partido não há decisão regional sobre que caminho tomará. Essa semana é muito importante do ponto de vista de tomada a decisão. Eu tenho uma reunião marcada com a cúpula do PSB para o dia 28 deste mês. Eu tenho uma reunião em Brasília, mas sei que o Murilo também está tendo contato. Nosso prazo é muito curto. Nós temos a janela partidária até o dia 6 de abril. E para nós é importantíssimo sabermos rumos. O partido precisa de ter um norte. O partido precisa de ter um rumo. Para quem vai disputar a eleição é fundamental nós sabermos que direção que nós iremos tomar. É o que nós estamos construindo. Tenho conversado muito com as lideranças do PSB e eu espero que até o final do mês de março nós tenhamos todos os aspectos políticos resolvidos para que o PSB possa escolher caminhos, direção e participarmos com o nosso partido da formação majoritária. Eu acredito que nós temos nomes com condições e capacidade para ocupar espaço importante na política estadual. O PSB tenta a filiação do ex-ministro Joaquim Barbosa também, né? Existe essa possibilidade. Há uma construção nesse sentido e estamos aguardando. A senhora avalia o cenário político nacional, deputado. A gente vive também um momento de extrema incerteza no cenário político nacional. A gente tem aí candidatos de direita, candidatos de centro, candidatos de esquerda, mas assim, as incertezas são imensas. Como é que o PSB, como é que o deputado avalia esse momento? Nós voltamos ao início da nossa conversa. Em momentos como nós vivemos, nós corremos risco de extremos. Extremos não é bom, no meu entender, sobre nenhum aspecto. O que nós precisamos no Brasil é de solução, dialogada, conversada, de um pacto nacional que mude o filme. O Brasil comece a respirar e transpirar energias positivas. Nós vivenciamos nos últimos anos um pensamento coletivo muito negativo. Isso gera uma onda de energia negativa. O mal chama o mal e nós precisamos começar a pensar o bem. O Brasil é um país extraordinário, um povo extraordinário e nós precisamos de começar a pensar de forma positiva na reconstrução do Brasil e na forma de melhorarmos questões degradantes que nós temos hoje de saúde, de educação, de segurança pública, de falta de infraestrutura. Nós temos que repensar o país, mas repensar em todos os setores. O Brasil precisa de uma reforma, não é apenas do ponto de vista político, é do ponto de vista judiciário, onde nós assistimos, por exemplo, um debate deprimente na mais alta corte do país, se apequenando. Eu vejo o Supremo Tribunal Federal a cada dia se apequenando cada vez mais. É a expressão máxima do judiciário. E hoje vai entrar em teste, hoje tem uma prova máxima para ver se vai julgar o habeas corpus do Lula, se vai voltar naquilo que pensa, ou se vai aprovar, se vai livrar o Lula da cadeia ou não. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal está numa encruzilhada agora de tomada de decisão. Ele vinha manifestando um posicionamento e chegou agora numa questão emblemática que envolve uma figura pública de relevância, que é o ex-presidente Lula, e nós vamos observar agora se o Supremo Tribunal Federal terá um viés jurídico na sua decisão ou, às vezes, a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal, mais do que jurídico, é um tribunal político. Muitas das decisões do Supremo Tribunal Federal, ela tem motivação política na parte econômica, porque, às vezes, tem decisão do Supremo que se for tomar no sentido, se pegar a Constituição, o salário mínimo deveria servir para saúde, educação, cultura, esporte, lazer. Quer dizer, se o Supremo Tribunal Federal eventualmente acatasse o mandado de injunção e colocasse o salário mínimo naquilo que ele deveria ser para proporcionar tudo isso, haveria uma quebra da nação. Então, evidente que o Supremo, além de ser um tribunal jurídico, ele também é um tribunal político. E vamos aguardar aí qual vai ser a decisão. A gente está num ano eleitoral, mas também num ano em que o país sofre mudanças e a gente vai ainda acompanhar os próximos capítulos com incerteza e com angústia. Qual a previsão do senhor para esse ano de 2018? O que é que o senhor espera, não só do cenário político, mas econômico desse país? Espero que no cenário econômico tenhamos melhora. Eu acho que começa a dar indicadores da produção, o setor econômico começa a produzir resultados positivos, a Selic baixou mais uma vez, embora isso não tenha chegado para o consumidor do ponto de vista de juros, o Brasil ainda é uma das taxas de juros mais caras do mundo, cheque especial é que o diga. E no cenário político, eu espero que o eleitor faça reflexão. Tudo isso que nós estamos vivendo sirva ao eleitor para refletir e aprimorar as suas escolhas. Nós teremos oportunidade de verificar se tudo isso que aconteceu serviu para aprimorar o processo de escolha ou se nós iremos continuar no padrão que a gente vê aí há décadas. Eu não poderia vir aqui, eu não poderia lhe perguntar. O senhor contribuiu muito com o governo passado, o de André Putinelli, contribuiu bastante com o governo de Reinaldo Zambuja. Se tivesse que fazer uma escolha hoje com o PSB, caminharia com quem, deputado? São dois grandes amigos. O André, eu tenho uma trajetória política construída com o ex-governador André praticamente desde o início da sua trajetória. Eu, quando eu fui prefeito de Angélica, em 1989, 92, o André estava no primeiro mandato de deputado estadual. Caminhei com o André praticamente em toda a sua trajetória política, mas servia ao governo Reinaldo. Eu fui secretário do governador Reinaldo. Tivemos uma experiência exitosa. portanto, é uma decisão que ela parte é, obviamente, política. É uma decisão política, partido político, mas, evidentemente, eu não posso deixar de esquecer que eu fiz parte deste governo enquanto secretário de Justiça e de Segurança Pública. Essa decisão sai logo? Eu penso que nós estamos tentando construí-la partidariamente. Eu acho que essa solução tem que ser do PSB. Cada um exerce uma influência individualizada, mas a decisão tem que ser colegiada. e nós estamos tentando construir aquilo que represente melhor para o partido, inclusive, a possibilidade do partido ter candidatura majoritária. Por que não? Nós temos o nome de expressão Murilo, sintetiza, neste momento que nós estamos vivendo, experiência, deputado estadual, deputado federal, candidato a senador é muito bem votado. É uma possibilidade, então, o PSB também estudar, lançar um candidato ao governo? Eu penso que isso depende de uma vontade individualizada do nome para que possa fazer essa postulação, mas tudo dentro do campo das probabilidades. Deputado, volte mais vezes da CBN, eu tenho certeza que o senhor tem muita contribuição a dar ao nosso ouvinte. Otávio, eu agradeço muito essa oportunidade ao Lucas, ao Valdir, à Daiane, toda a equipe do CBN, meu grande abraço ao amigo Rosário Congro, lá em Três Agoas, amigos de Três Agoas, do Mato Grosso do Sul, e agradecer por esses momentos prazerosos aqui desse bate-papo agradável, falando aos amigos do Mato Grosso do Sul e do Brasil e que nos ouve pela rádio CBN. Um grande abraço a todos, muito obrigado.